Um lugar com boa leitura e entretenimento, essa é a sala de leitura virtual criada pela Secretaria Municipal de Educação, com acesso livre para pais, alunos e quem quiser se divertir sem sair de casa. Sobre esse assunto eu vou conversar com a gerente da sala de leitura, Carla Celestino. Carla Celestino, gerente da sala de leitura, eu quero já agradecer pela sua entrevista. Como surgiu a ideia de criar uma sala de leitura? As salas de leitura já fazem parte da história da rede há mais de 15 anos e com essa questão do isolamento social, a gente considerou importante estar levando para os nossos alunos, a princípio, a literatura, já que eles não teriam como estar levando os livros do acervo da escola para casa. E a literatura apoia demais, inclusive, essa questão do sócio emocional, que a gente entendeu que eles iam estar precisando não somente de atividades, exercícios, com conteúdos escolares, curriculares, mas a literatura, ela te apoia muito nisso, com relação aos seus medos, inseguranças, o distanciamento, a violência, tantas coisas. E a gente considerou importante abordar esses temas de uma forma mais suave, sutil, onde a criança ou o adolescente se sentisse mais à vontade. Carla, quem é que pode acessar essa sala de leitura virtual? Na verdade, a princípio, nós pensamos nos alunos, nossas crianças pequenas, nos jovens, nos adultos, mas, na verdade, qualquer pessoa interessada em literatura pode estar acessando, inclusive os desafios que a gente faz, que tem a contação e a gente acaba pensando em alguns desafios até para estar refletindo, trabalhando esse sócio emocional, e aí a gente acaba imputindo um pouquinho dos nossos conteúdos também. Isso que eu ia te perguntar, o visitante que acessar a sala, que tipo de conteúdo ele vai encontrar? Sim, a Secretaria Municipal de Educação, ela está com um aplicativo, né, para todos os alunos e para o público em geral, que é o SME Carioca 2020. Ali você tem a sala de leitura, o ícone da sala de leitura, e ali dentro você encontra leituras cariocas, que são os desafios, que a gente pensa sempre numa reflexão, numa brincadeira, numa cruzadinha, que ele não precisa estar imprimindo, né, ele faz ou no caderno, ou então ele faz, reflete mesmo a questão da construção desse pensamento, né, desse raciocínio lógico. E aí ele encontra livros também que nós disponibilizamos através de uma parceria com a Fundação Educar de Pascoal, então tem ali livros de literatura para ele ler também uma leitura livre, e ele vai encontrar os vídeos no nosso canal do YouTube, que ele ouve a Contação, já que ele não está com acesso ao livro impresso, e dali a gente gera os desafios e atividades. Agora, Carla, eu tive a oportunidade de acessar a sala, e vi que tem muitos profissionais, tem profissionais da educação também, construindo conteúdos, participando dessa Contação, tem artistas também, escritores, e os profissionais da educação que também estão construindo esse conteúdo. Sim, a gente sempre pensa em valorizar esses profissionais maravilhosos que nós já temos na nossa rede. Então, nós disponibilizamos o e-mail da gerência, que é smeleitura.reeduca.net, para aqueles professores que quisessem disponibilizar, claro que respeitando os direitos autorais, a gente tem todas as autorizações necessárias, que a gente fizesse uma curadoria. Então, nós temos muitos professores participando, e conseguimos parceria realmente com grandes escritores. Então, nós temos Contação por Ninho Paparreiras, Ninho Paparreiras, a gente tem participação do Imortal Arnaldo Nisquieta, nós temos uma parceria com a Academia Brasileira de Letras, Sônia Rosa, Henrique Rodrigues, que é um excelente escritor e que foi aluno da rede, passou pelas nossas salas de leitura, e se apaixonou pela literatura. Então, nós temos bate-papo com vários escritores. Renomados, o Bisneto de Monteiro Lobato, na Semana da Literatura Infantil, participou. Está bem interessante o canal, vale a pena visitar. Agora, Carla, você acha que a ferramenta está acessível para qualquer público? A gente sabe que algumas crianças, adolescentes, têm a dificuldade da internet. Nós optamos pelo canal no YouTube, porque a gente entende que alguns pacotes, para quem os tem, o YouTube é liberado. É uma ferramenta que eles já usam constantemente, a gente percebe-se na realidade cotidiana das escolas, mas realmente tem a questão da internet. Então, a gente já está, a Secretaria de Educação, com a Gerência de Leitura, a gente também já está mediando formas de tentar mandar até pelo próprio WhatsApp. O WhatsApp, a gente fez uma pesquisa, a gente pode dizer que eu acho que 97% das pessoas possuem, e esse sim é gratuito, qualquer plano, inclusive pré-pago, hoje em dia, para que a gente possa enviar, inclusive, esses livros em PDF para esses telefones. É claro que a criança vai precisar estar utilizando um celular, mas a gente também não tem outra forma. Imprimir livros de literatura é confuso e você acaba também limitando a criança a literatura que você escolheu, imprimiu e mandou. Você não consegue oferecer uma variedade. Então, a gente entende que pelo WhatsApp, pelo YouTube, pelo aplicativo, você consegue atender a um público muito maior, porque ele é que vai fazer essa escolha do desafio que ele quer fazer do livro, que ele vai ler. Então, a gente entende que a literatura tem que ser prazerosa e não adianta a gente impor. Agora, Carla, quantas visualizações, quantos acessos vocês já tiveram até agora? A gente já teve uma média de quase 30 mil visualizações no canal. A gente está um mês e meio, mais ou menos, com esse canal. A gente já está com 1.500 inscritos. E fora o aplicativo que contabiliza numa totalidade. A gente diz do canal, né? Mas as visualizações dos desafios, eles entram na contagem do aplicativo. Agora, a gente estava falando da acessibilidade, né? Tudo mais. Quem quiser acessar, vamos reforçar isso. O conteúdo do YouTube é só pesquisar a sala de leitura, SME Carioca, que já aparece o canal. E se for pelo aplicativo, onde você vai encontrar material de dados carioca, vai encontrar o aplicativo, o ícone da sala de leitura, é só jogar no Google SME Carioca 2020, que já aparece automaticamente também na pesquisa. Agora, Carla, minha última pergunta. Vocês conseguem ter um feedback, um retorno das pessoas que estão utilizando essa? Conseguem ter uma noção de um retorno das pessoas que estão utilizando lá, que estão visualizando, que estão acessando, que estão usando, que estão lendo, que estão assistindo o conteúdo todo que está sendo disponibilizado? Sim, a gente mantém sempre essa comunicação, essa interlocução. A gente tem os comentários do canal, porque a gente, a princípio, oculta, passa por uma avaliação, só por ser realmente um canal institucional, né? Para que não tenha nada que não seja adequado. É um canal educativo institucional, mas tem os comentários. E a gente mantém essa... A gente tem tido reunião constante com as salas de leitura polo, com os professores regentes. A gente tem mantido esse contato, que é importante, tanto para o trabalho, mas também para o emocional. Então, a gente não perdeu o vínculo com esses professores que estão em teletrabalho. E eles é quem tem esse contato direto com os alunos. Eles montaram um grupo de WhatsApp com as turmas de sala de leitura. Então, eles têm essa troca, porque eles mesmos, os próprios professores, aproveitam já os conteúdos. E, ao invés de estarem sempre gerando novas atividades, novos planejamentos, eles usam e indicam o canal. Então, o retorno tem sido maravilhoso. Os alunos têm gostado, os adolescentes têm gostado. E a gente prepara, inclusive, para as crianças pequenas também da educação infantil. O retorno tem sido bem positivo. Agora, Carla, será que essa iniciativa vai ser permanente? Isso é um caso a pensar, porque, assim, não parece, mas é bem trabalhoso. Até porque a gente faz a curadoria, a gente edita, a gente pensa no material realmente de qualidade, uma literatura que seja de qualidade para o aluno. Então, eu não sei se quando nós retornarmos a equipe toda para o trabalho presencial, se a gente consegue manter. Mas é uma conversa que a gente pode permanecer assim com a secretaria, porque realmente tem sido muito positivo. Acho que vale a pena pensar. Carla Celestino, gerente da sala virtual da Secretaria Municipal de Educação. Eu quero agradecer mais uma vez pela sua entrevista. Eu também agradeço a oportunidade. Não deixem de visitar o canal Sala de Leitura SME Carioca. Curtam, aproveitam esse período em casa de isolamento para se aproximar bastante da leitura e da literatura, que vai ser fundamental, vai fazer uma diferença muito grande na aprendizagem de vocês. Tchau, tchau.